A atual campeã mundial de taekwondo na categoria 57 quilos, a japonesa Mayu Hamada, conquistou o ouro no evento teste que aconteceu no Parque Olímpico do Rio. Ao todo foram disputadas quatro categorias no Aquece Rio de Taekwondo. As áreas de competição, o sistema de resultados e as equipes que vão trabalhar durante os Jogos Olímpicos foram avaliados. Eu acho que está uma estrutura legal, que dá para receber o público internacional sem problemas. Eu creio que até os Jogos Olímpicos tudo vai estar muito dentro dos padrões, porque já está e eu acredito que vai melhorar ainda mais. Aguiberto Guimarães, diretor de esportes do Comitê Rio 2016, fez um balanço positivo do evento. O feedback que a gente recebeu dos atletas, das equipes e principalmente da Federação Internacional é muito bom. Não tem nada que eles viram aqui que precisa ser corrigido de forma drástica. Com um total de 64 atletas de 15 países, o evento tem como público familiares dos lutadores. O Brasil participa com 22 atletas e para garantir o sucesso da competição, 144 voluntários trabalham na arena. Não pensa que é brincadeira porque é voluntário, a gente não está aqui só para assistir, a gente está aqui para trabalhar mesmo. Essa é a função do voluntário. Valendo 10 pontos no ranking mundial e olímpico, os atletas brasileiros viram no evento teste a oportunidade de lutar com grandes nomes da modalidade. Foi o caso da paulista Rafaela Araújo, que está na corrida olímpica na categoria até 57 quilos. Eu acho muito importante porque aqui estão os melhores do mundo, né?